Salve, 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 nação! Saudações, Rubro Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal Marcos Flarietti. Galera, o mano mitou de novo, cara, e o Flavinho invejou de novo. Até dá aquela broxada, né? O cara é muito invejoso. Cara, meu Deus do céu, tudo que ele faz é criticar o Flamengo, mas não é possível um negócio desse. Será que ele é um comediante? Será que ele é um personagem? Cara, diz aí, galera, nos comentários, o que o Flavinho é? Ator? Sei lá, é um péssimo ator, né? Então, assim, cara, o mano mitou de novo. Vejam só a repercussão que está dando aí por causa do Benfica, né? Jorge Jesus estaria na mira do Benfica porque o técnico do Benfica está na corda bamba, né? Ele pode ser mandado embora a qualquer momento e o presidente do Benfica quer, sabe quem? Jorge Jesus. Olha o que eles vão falar, então, nesse vídeo aqui. Comentem, galera. Se gostarem, deixa o like aí, tá bom? Vou soltar o vídeo pra vocês, simbora. O presidente do Benfica não cogita, não cogita não, não descarta a possibilidade de mandar ele embora ainda agora. Porque a campanha tá muito ruim. Eu tava lendo aqui, ó. Segundo a matéria da bola, ô Sormani. Mas digamos que ele demita o Bruno Lage. Pode ser até que ele faça uma conversa com o Jorge Jesus, não sei. Mas acho que levaria esse final de campeonato interinamente. Porque o Benfica já tá 3 pontos atrás do Porto. Pelo que eu tô vendo aqui, são 67 pontos contra 64 pontos. Acho que o Benfica levaria com o técnico interino. Aliás, o Bruno Lage chegou ao Benfica interinamente. Ele também assumiu como interino e lá ficou. Então, eu acho, eu acho que seria assim. Agora, se ele pode sair, o Jorge Jesus, nas janelas, então não tem multa nenhuma. Tá na bola de hoje. Fim da linha. É a expressão que melhor traduz a posição de Bruno Lage no Benfica. A derrota com o Santa Clara na terça-feira deixou o treinador de 44 anos numa situação precária. Foi a gota d'água que fez transbordar o copo. E, salvo mudança radical de opinião de Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica, até pode deixar já a equipe antes do próximo jogo contra o Marítimo. Segunda-feira no Funchal. Dificilmente chega ao fim da época, né? Porque eles falam época e temporada. Principalmente o Porto. Então, os dois clubes estão com medo de estourar o fair play financeiro. Tanto é que o Benfica teve que vender o João Félix por um baita valor pro Atlético de Madrid pra ele compor um caixa que ele estava quase se arrebentando. Então, assim, essa história do Jorge Jesus do Benfica é um pouco utópica. Porque hoje a realidade financeira dele, acreditem, é muito maior do Flamengo do que seria em Portugal. E uma outra coisa, Benja, que eu acho que aí você pode até checar com os seus contratos. Será mesmo que não tem uma cláusula de rescisão pro Jorge Jesus? Que ela seja mínima. Mas não é possível que o Flamengo faça um contrato só, ó, se eu quiser sair eu vou embora. Poxa, o cara é um grande ídolo. Técnico que tem um baita valor investido pelo Flamengo mensalmente falando. Né, eu acho que não seria possível o Jorge Jesus sair à revelia do Flamengo. Ó, tô indo embora, tchau, rescinde aí. Eu acho que não é bem assim que funciona. Pelo menos uma cláusula dos salários a serem pagos eu acho que deve ter. Porque duas pessoas falaram pra mim que o contrato do Jorge Jesus é idêntico ao do ano passado. Por que que é idêntico? Porque teve a pandemia, a negociação era uma, veio a pandemia, tudo mudou. E o Flamengo, convenhamos, é um baita de um contrato. Não é um contrato ruim, né? Teria uma valorização maior, mas com essa pandemia o Jorge Jesus renovou igual. Se o contrato é igualzinho o do ano passado, lembra quando eu falei, ó, falei lá da outra vez, tem uma cláusula, que é uma janela em dezembro. Eu não me lembro se eram duas ou três semanas ali, de um dia a outro de dezembro, que não só o Jorge Jesus poderia sair, quanto o Flamengo. Porque quando o Flamengo contratou, também não sabia se daria certo. Então se o Flamengo quisesse mandar ele embora, poderia mandar. E se ele quisesse sair, ele poderia sair. Então, eu parto desse princípio. Se o contrato é igualzinho ao do ano passado, tem essa janela. O que eu não sei é quando é agora. Veja, com todo respeito à informação do Jornal à Bola, cara, mas eu acho que isso não passa de especulação. Não passa de especulação. Pode até existir o interesse do Benfica no Jorge Jesus. Mas, sinceramente, gente, vocês acham que existe hoje o interesse do Jorge Jesus no Benfica? Independente de quanto eles possam oferecer. Esse contrato que foi feito pelo Flamengo para o técnico, para o Jorge Jesus, foi um contrato absurdamente bom. Absurdamente bom. Ainda mais no momento que a gente vive. Um momento de pandemia. E, cara, na boa, a gente tem visto o Benfica jogar. O Benfica está extremamente pressionado. Está jogando mal. Perdeu em casa para o Santa Clara. A primeira vez que o Santa Clara venceu o Benfica na história. E o Benfica estava brigando com o Porto aí. Pelo menos estava brigando até essa rodada. Agora o Porto parece que abriu três pontos de vantagem. E vai praticamente encaminhar mais um título português. Na boa, cara, você acha que vale a pena hoje o Jorge Jesus trocar o Flamengo? Porque ele está estabilizado. É um elenco que ele conhece com a palma da mão. A boleirada joga por ele. A torcida adora o cara. Ele está bem alojado no Rio de Janeiro. Uma cidade que também ele gosta e a cidade gosta dele também. Tanto que ele ganhou um título de cidadão aí recentemente. Na boa, ele vai trocar tudo isso. Essa estabilidade que ele tem no Flamengo hoje para pegar um Benfica. Que a torcida está apedrejando o busão. A torcida está ameaçando os jogadores. Está indo na porta de alguns atletas. Vai trocar tudo isso que ele tem no Flamengo hoje. Uma realidade bacana, inclusive. Para trocar talvez por uma situação de conflito no Benfica. Gente, o Jorge Jesus tomou cintada quando ele era técnico do Sporting. A torcida invadiu o CT lá e bateram nele com cinto. Então, cara, na boa. Na boa, vai trocar hoje uma situação extremamente estável. É igual aquele jogo, Benjamin. Lembra do Sérgio Malandro que você ficava numa cabine que você não ouvia nada quem estava lá fora? Você só tinha que responder sim ou não? É aquela pergunta. Olha, você quer trocar uma bicicleta por um biliscão? Aí o cara sem saber de nada, ele fala assim. Então, velho. Na boa, não dá, Benjamin. Não dá. Não dá. Hoje, trocar o Flamengo pelo Benfica é trocar uma bicicleta de última geração por um biliscão. O Benfica, Benjamin, na Europa, ele não briga pelo que o Flamengo briga na América do Sul. O Flamengo aqui é protagonista. O Flamengo vai nadar de braçada aí quando o futebol voltar. Eu não estou falando de campeonato carioca. Eu estou falando aí de títulos maiores. Campeonato brasileiro, Libertadores da América, enfim, Copa do Brasil. O Benfica, dentro da realidade dele, ele não briga na Europa pelo que o Flamengo briga na América do Sul. Então, se o Jorge Jesus trocar o Flamengo hoje, independente da quantia que o Benfica possa oferecer, eu acho que é loucura. Eu acho que é loucura. Mas hoje, no duelo dos caras mais elegantes da televisão brasileira, né? Agostinho Carrara. O programa entre Edson Bolinha Cury e Agostinho Carrara, o seu par de elegância não gostou do que você falou. Eu vi ele abanando a cabeça várias vezes. Acenando a cabeça várias vezes. O que foi, Agostinho? Normal. Largo sim. Não, é claro. Porque, ô Benja, os dois alunos mais aplicados da Unifla hoje estão afiadíssimos, né? Oswaldo Pascoal, que estudou muito bem a disciplina Tranquilizando a Torcida do Flamengo e também a disciplina Obstáculos à Ida para a Europa. E o Mano escreveu uma redação. Bom, o paraíso é aqui, né? Que Portugal, que nada. O Brasil é que é demais. Gente, de onde vocês tiram essas coisas? De onde vocês tiram essas coisas? Sinceramente, sinceramente. Está na cara, é o que o Benjamin falou, está na cara que para fazer um contrato igual ao contrato do ano passado, o primeiro contrato dele, é claro que o Flamengo teve de ceder alguma coisa ao Jorge Jesus e uma delas deve ter sido essa possibilidade de sair sem pagar nada. Com todo o favor que isso pode causar nos nossos alunos da Unifla, isso deve ter acontecido. A gente não tem a informação precisa, porque o contrato não é revelado, mas a possibilidade é muito clara, né? E, no mais, gente, o Benjo, o Mano, é ok, ele é protagonista na América do Sul, beleza. E não é protagonista, o Benfica não é protagonista na Europa. Mas a Europa é Europa, e a América do Sul é a América do Sul. A Europa é protagonista no futebol mundial e a América do Sul, infelizmente, em termos de clubes, não é. Então, vamos devagar com essa história de que aqui é demais, Nossa Senhora, que paraíso tropical, mulatas, samba, praia, sol, nada, gente. O Brasil está numa situação horrível, mano. Numa situação horrível e isso precisa ser levado em consideração também. Estabilidade, estabilidade do país. Ok, o Rio de Janeiro é muito legal, o Rio de Janeiro é muito bacana, a praia é linda e tudo mais. Agora, o Rio de Janeiro, que existia seis meses atrás, não existe mais. O Rio de Janeiro, de ir nos restaurantes, de jantar todo sábado e domingo no Fratelli, não existe mais. Essa alegria toda que você está vendo, a torcida no estádio, não existe mais. Então, eu tenho certeza que qualquer profissional que tenha a chance de ir trabalhar na Europa, hoje, no futebol brasileiro, que está no futebol, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ele pondera essas coisas assim e coloca, sim, a possibilidade, se ele tiver a chance, ele coloca a possibilidade de sair sem ter de pagar nada. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo deve, sim, se preocupar com esse momento ruim do Benfica que pode acabar tirando o Jorge Jesus em algum momento do Flamengo. O próprio Marcos Brás falou, o Marcos Brás, que vocês elogiam tanto, que deve ter até uma cadeira na Unifla, não há contrato vitalício. Para mim, tudo isso aí é inveja. Tudo isso aí que o Flavinho falou é inveja, cara. Tudo. Porque ele se contradiz em vários momentos. E esta fase vai passar, cara. Essa fase vai passar. Já tem vacinas sendo testadas. Então, daqui a pouco, tudo vai voltar ao normal. E o que o Mano falou, cara, é comparar o momento do Benfica com o momento do Flamengo. O Benfica perdeu para o Santa Clara. Pela primeira vez na história. Segundo o Mano, né? Eu nem sabia disso. E o Benfica não está jogando nada. E a torcida do Benfica apedrejou o ônibus. Está vivendo um momento turbulento, né? O time do Benfica, o clube. E o Jorge Jesus, cara, você acha que ele vai trocar o Flamengo hoje pelo Benfica? Eu não acredito. Eu acho, sim, que se ele fosse sair, ele sairia para um clube europeu na Espanha, na Inglaterra. Talvez na Alemanha, eu não sei, por causa da língua, mas seria mais Espanha, né, cara? Ou até mesmo um Paris Saint-Germain, quem sabe, né? Ou Itália, né? Itália. Estes países, com certeza, o Jorge Jesus pensaria bem. E se fosse, tipo, jogar, treinar um A Juventus, um PSG, um Barcelona, Real Madrid. Daí é difícil segurar o cara, né? Mas eu não acho que ele vai sair do Flamengo agora, que acabou de assinar o novo contrato para ir para o Benfica, né? Que ele já treinou o Benfica, já foi campeão lá, já sabe como que funciona. E ele quer ganhar o Mundial com o Flamengo! Ele já falou, cara. Então, mano, isso daí não passa de especulação, né? Da bola. Do site A Bola, a TV A Bola, não sei. É isso aí que eu penso. Se vocês deixem seus comentários aqui no vídeo e vamos ver o que acontece, beleza? Se gostou, deixa o like. O like ajuda bastante o canal. Inscreva-se aqui. Tamo junto, valeu? Saudações do Brunei Graza. Até o próximo vídeo. Foi na ação! É nóis! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.